Oi, pessoal! Me chamo Luciana, sou médica veterinária e trabalho na Premier Pet. Hoje eu vou falar sobre a prevenção de ectoparasitas. Os ectoparasitas são parasitas que se encontram na pele do animal, como é o caso de pulgas e carrapatos. Pulgas e carrapatos, além de causarem desconforto para o animal, como coceiras e alergias, ainda podem transmitir outras doenças, como as verminoses e as hemoparasitoses, que é o caso da babese, a erliquiose e a micoplasmose. Todas essas doenças podem causar muitos prejuízos à saúde do animal. É comum encontrarmos pulgas e carrapatos nos pets, especialmente por conta do clima tropical, e também pela dificuldade em eliminar os parasitas, tanto no animal quanto no ambiente. O combate pode ser desafiador, mas é de suma importância manter o seu pet livre desses parasitas. Para controle dos ectoparasitas no ambiente, é importante realizar a limpeza com produtos que permitam a sua eliminação, especialmente no local onde o pet costuma dormir. Além disso, existem produtos veterinários que podem ser utilizados pelo pet para proteção contra pulgas e carrapatos, como sprays, coleiras e pipetas. Vale ressaltar que é de suma importância consultar um médico veterinário para que ele possa definir qual o método mais adequado para o seu animal. Deixar seu pet livre desses parasitas é demonstrar amor e cuidado a ele. Afinal, prevenção é sempre o melhor tratamento. A CIDADE NO BRASIL